Música O actinio, metal intensamente radioativo que ocorre naturalmente nas séries de decaimento do urânio e do tório, foi descoberto em 1899 pelo químico André Lois de Biel, isolando o elemento dos resíduos de uranilita com os quais o casal Curie havia extraído o rádio. Seu nome tem origem na palavra grega actinos, que significa raio, e se relaciona com a radioatividade intensa do elemento. Ele dá o título à série de actinídeos, da tabela periódica, que engloba todos os elementos que se seguem ao actinio. Devido a sua raridade e radioatividade intensa, o actinio possui aplicação em radioterapia e não possui outra aplicação significativa fora da pesquisa científica. Esse foi o actinio e faltam 89 dias para a Semana da Química. Música Música